É uma referência para o mundo inteiro quando se fala em grãos, são os maiores exportadores mundiais de vários grãos, são os casos da soja, soja agora o Brasil está conseguindo passar na frente, trigos são extremamente importantes, sempre foram os maiores exportadores mundiais, estão sendo ultrapassados ultimamente também pela Rússia, por exemplo, que hoje é o maior exportador, mas os americanos seguem sendo aqui balizadores de mercado que exportam muito desses dois produtos. E o milho, então, nem se fala, é líder em contexto globalmente, é a maior produção mundial, são grandes produtores de milho, é a grande cultura de preferência da agricultura americana e isso faz com que os Estados Unidos sejam os maiores exportadores mundiais também. Então eles balizam o mercado, são líderes desse setor. E no algodão também, que é outra cultura que está para começar o plantio nos Estados Unidos, também faz os Estados Unidos os maiores exportadores mundiais. Então eles são referência global, são sede das bolsas que regulam esses mercados, bolsa de Chicago, bolsa de Nova York, então todos os olhos do mundo acabam se voltando para lá pela importância, sobretudo exportadora dos Estados Unidos. Tem outros países que produzem bastante também, mas acabam sendo importadores, é o caso da China, por exemplo, ela importa mais do que exporta, não tem produção suficiente para abastecer o seu próprio, sua própria população. É exatamente o oposto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre sobra e sobra montanhas de grãos para exportar para outros países, além de consumirem muitos, um dos maiores consumidores mundiais também de todos os principais grãos. Bom, a expectativa para amanhã realmente faz com que até os produtores americanos tenham dúvidas lá, porque eles estão começando sua safra nova, com praticamente todos os produtos em alta, ou seja, com preços excelentes está muito difícil escolherem a melhor opção. A expectativa dos analistas nesse momento, na véspera da divulgação que sai amanhã, e é bom lembrar que quando sai isso, isso acaba mexendo com os preços globalmente, para cima ou para baixo, portanto, justamente por conta da importância dos Estados Unidos. Para a soja, a tendência de um aumento em torno de 1,8%, sempre bom lembrar que lá os percentuais não são gigantescos, como pode acontecer aqui no Brasil, 10, 15, 20%, porque praticamente todas as áreas aqui já são tomadas, não tem muito espaço para continuar crescendo. Mas mesmo assim, são áreas expressivas, soja é um aumento de 1,8%, o milho cairia 1,5%, o produtor preferindo plantar mais soja ao invés de milho, porque tem estoques suficientes ainda da última safra. Trigo seria a preferência maior, o trigo de primavera, com aumento de 2,3%, e possivelmente um aumento muito mais forte aqui, mais acentuado no algodão. Assim o produtor brasileiro está gostando muito dos preços do algodão que estão explodindo no mercado internacional, o produtor americano também, tendência de um aumento aqui de 9,8%, mas isso por enquanto é expectativa. Amanhã à tarde é que a gente vai ficar sabendo realmente. Sempre.